Salve aí galera, empresa está fácil, mais uma oportunidade de estar fazendo um vídeo aqui para vocês, aproveitar e mandar um salve aí também, forte abraço aí para o meu amigo Thiago Silva, lá de Vila Nova do Espírito Santo, muito obrigado aí amigo por estar sempre aí curtindo nossos vídeos, todos os nossos amigos aí no canal, Cícero Souza, Francisco Oliveira, Luiz Miguel Linhares, Éder Francisco, Marilson de Almeida, em tantos outros aí, que falha a memória aqui de estar agradecendo a todos, mais de 5 mil inscritos aí no canal, muito obrigado galera, vocês estão sempre aí curtindo, compartilhando nossos vídeos, hoje estou tendo a oportunidade aqui, vou estar fazendo aqui para vocês a sincronização, programação desse controle da Toyota Hilux, alguns procedimentos aqui, vocês vão ter que, é bom que você copie primeiro né, para seguir todos os passos corretos, que ele é seguido de vários passos né, a gente vai ter que abrir a porta do motorista e fechar uma vez, acompanhar aí o LED, né, de security aqui, que ele vai acender, então eu vou mostrar aqui bem pausadamente, como vai ser feito né, primeiro você vai inserir, fechar todas as portas né, todas as portas do carro fechada, as portas devem estar destravadas né, no sistema de destravamento, portas destravadas, todas fechadas, vai inserir a chave de ignição né, no cilindro, durante 5 segundos, depois que passar esses 5 segundos, a gente vai ligar a chave de ignição né, por 5 vezes, ligar e desligar por 5 vezes, no quinto passo, você vai deixar a chave ligada né, para estar abrindo a porta do motorista e fechar, então por isso eu vou fazer bem pausado, para que vocês peguem todos os passos aí, para estar programando, sincronizando essa, essa né, esse controle. Tá galera, ó, procedimento, vou fazer bem pausado, para todo mundo entender, vamos fechar todas as portas, deixar na posição destravada, inserir a chave no cilindro de ignição e não ligar, espera 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, agora vamos ligar a chave de ignição por 5 vezes e deixar ligada, 1, 2, 3, 4, 5, LED acende, segurite, vamos abrir e fechar a porta, desligar a ignição, emitir um bip, depois que ela emitir o bip, a gente vai abrir e fechar a porta do motorista novamente, fecha a porta, liga e desliga a ignição uma vez, emitir outro bip, agora vamos pressionar os dois botões, tranca e destranca, automaticamente os dois juntos, beleza, agora vamos apertar apenas o de tranca, bateu, rebateu a trava, está programado aí o nosso controle aí, então é um procedimento aí bem complexo, eu vou deixar na descrição aí como vocês vão fazer, eu fiz uma colinha aqui para ir fazendo o procedimento, né, até ir fazendo os passo a passo aqui, porque não é uma coisa muito simples, né, então você faz ela bem pausada, para você não ter erro, vou fazer aqui mais uma vez, mesmo que o vídeo fique grande, mas para que todas entendam, se você tiver alguma dúvida durante o vídeo, você pause, assiste ele primeiro, depois você tente fazer, porque são vários passos, então o primeiro é esse, chave aqui fora, né, fecho a porta, deixo destrancado, vou inserir a chave na ignição, deixo ela lá 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, vou ligar e desligar por 5 vezes, deixar ligada, 1, 2, 3, 4, 5, o LED security acende, vou abrir e fechar a porta, depois que eu abrir e fechar a porta, eu desligo a chave de ignição, ela emite um bip, vou abrir e fechar novamente, a porta do motorista, agora eu pressiono simultaneamente junto aqui, os dois, tranca e destranca, e agora apenas o tranca, ele vai e rebate as travas, e vai estar programado aí o controle, então galera, é um procedimento aí, né, bem, que vão vários passos, você faça aí a colinha que eu vou deixar aí na descrição, até aproveitar para estar agradecendo aí meu amigo Ronaldo Henrique, que passou aí para a minha descrição de como programar esse controle, né, e vocês façam pausadamente que vocês vão conseguir aí fazer aí, qualquer dúvida que pintar nos comentários aí, vocês podem estar fazendo as perguntas, a gente está se respondendo aí, né, aproveita aí para estar agradecendo todos aí mais uma vez, e se porventura aí você não tiver conseguido, vamos fazer pausado que você consegue fazer isso aí, se o vídeo foi útil para você, né, dá aquele curtir aí para a gente, ajude a gente aí, compartilhe nossos vídeos aí, e até um próximo vídeo aí galera, forte abraço a todos aí, valeu, programação do controle original Toyota, e aí e aí e aí e aí e aí